A gente tem que ter uma mudança geral de mentalidade, né? O pessoal pergunta pra mim assim, você acha que você gosta de filmar, você é aparecido, né? Toda hora é aparecido, os policiais é tudo metido a bronco, né? Os policiais não tem raiva de você? Uma parte tem e uma parte não. Por quê? Por causa do aparecido. Ah, você é muito aparecido, você mostra tal, 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 tal. Mas graças a Deus eu tenho um currículo que já aprendi mais de 4 mil pessoas, já aprendi toda a cúpula do PCC, já aprendi todo mundo, né? Esse negócio eu sou bom, tipo o Neymar. 4 mil? Eu jogo bem. Se o técnico falar, pode jogar solto na frente, vai lá, moleque, não faz gol, a gente prende. Entendeu? Você é bom, fica só na meia-direita. Não, liberdade, pode sentar... e vai. Então, assim, e dentro disso, eu ter um currículo de muitas prisões de alto nível de gabarito, me qualifica pra o pessoal não poder me bater tanto na questão de eu mostrar o trabalho policial. E, assim, por que que os policiais que me batem, me batem? Porque é aquela história de você ter que pagar um sapo de malvadão. Fala, é, mas nosso trabalho, é investigação, esse cara aí tá mostrando tudo. Ah, quer ser político, ó. Só não falar isso. Ele tá mostrando... Não, não tô mostrando porque eu quero ser político, não. Eu tô mostrando porque eu quero que mude a mentalidade policial. Entendeu? E aí, esse polícia que é metido a malvadão, ele vai fazer essa crítica. Mas é tão pouco hoje em dia. Eu tô muito feliz com a mentalidade, com a mudança de mentalidade na polícia. Entendeu? Então, isso é muito bom. Mas o policial quer pagar esse sapo. E esse polícia metido a malvado, ele não gosta de mim. Entendeu? Mas, assim, e esse cara, geralmente esse cara que é assim... Sem mimimi, nada contra homossexuais, não é isso. Mas, assim, esse cara paga uma de machão, de não sei o que lá, tal, 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 tal. E, às vezes, ele tem uma opção sexual que não tem nada a ver com aquilo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Só pra... Ah, mano. Será que é esse leão todo? Não é, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Mas eu tô percebendo que tá crescendo... Não sei se foi por causa de você, mas tá crescendo. Tá vindo vários policiais com um canal no YouTube. Aconteceu um caso lá do Silver Cop. O policial, eu esqueci, cara, o nome do policial, me desculpa. Mas aí rolou um debate entre o policial e o Silver Cop e o policial, com uma humildade, pediu desculpa pro maluco que tava todo errado na discussão, não sei o que. Eu falei, caralho, que da hora. Top. Isso eu acho que a galera vai vendo e vai... Me imita, me imita, me imita. Eu quero que imite, eu quero que faça melhor. Eu quero que seja mais educado, que aborde melhor, que faça uma invasão melhor. Pega o cara e fala, nossa, esse daqui é um prego, ele não é educado, ele é folgado, eu vou ser mais educado, eu vou fazer um trabalho mais técnico. Trabalho técnico. Ninguém tem que ser educadinho de frufi-frufi. Você tem que ser firme e técnico. Então, assim, eu quero que essa mentalidade se multiplique. Só vou pegar mais um gancho, um adendo. Sempre me perguntam se eu sou a favor da câmera no trabalho policial. Nos Estados Unidos, quando você vai cumprir um mandado de busca, você tem que entrar na casa do cara com a câmera ligada. A GoProzinha no peito aqui. E não pode desligar. Se o juiz perguntar o que aconteceu lá... Tá lá, tudo gravado. Desculpa. Aqui, ó. Teve tapa, teve chute. Então, hoje em dia, outro dia, os caras, que não sei o que lá, a gente fizeram uma denúncia de agressão contra a minha equipe, né? Ah, o fulano de tal apanhou. Eu falei, qual que é a hora que apanhou? Ele apanhou na hora que ele saiu da casa. Eu falei, tá bom. O fulano quer audiência? Eu falei pra polícia. Ah, tá o dia, doutor. Eu falei, leva o vídeo. Como assim, chefe? Eu falei, leva o vídeo. Tem a entrada, a saída, tem tudo. Eu quero que ele mostre o momento da agressão no vídeo. Ele não sai do vídeo. Sério, doutor? Eu falei, sério, olha aí. Filha da... Tomou uma falsa comunicação de crime. Porque o vídeo mostrava de ponta a ponta que não teve agressão. Entendeu? Então, assim, e outra coisa... O Tapinha sabe? A abordagem. O Tapinha. Não precisava nem do xingo. Que direto o Tapinha. Se você tem que trabalhar com a câmera o tempo todo, você xinga? Registra, né? Nem fuder. Você dá tapinha? Nada. Então, assim, tudo bem que é uma forma de educar na porrada. Porque eu tô botando uma câmera pra te fiscalizar. Mas o resultado é que você não vai ter desvio de conduta policial. Então, assim, eu sou totalmente a favor de todos os policiais trabalharem, filmarem, cumprimento de mandado, tem que filmar. Porque a prova é o que aconteceu. Antigamente, a gente ter um material filmado demandava uma fita. Hoje não. Hoje nós... GoProzinho. GoPro. Celular. Celular. Então, eu sou a favor de filmar pra gente melhorar a qualidade do trabalho policial. E aí